Salve, salve, Doug. Pô, é mó tempão sem falar com o tio aqui. Salve, rapazinha da... Então, mano, é... Na última entrevista eu te perguntei se você era emo e muita coisa passou nesse tempo pra cá. Pô, rapaz, tempo pra caramba. Pô, macota. Mano, eu queria saber, mano, como que o Doug MC hoje está, tá ligado? É... Passou um ano, tá ligado? Qual é a maior diferença entre o Doug, que gravou a primeira entrevista comigo, ao Doug de hoje, tá ligado? O que que amadureceu nesse tempo? O que que você ganhou, perdeu? O que que aconteceu nesse meio tempo? Eu queria saber de você quais as principais mudanças nisso tudo, em modo geral. Doug, hoje em dia, tá respirando, graças a Deus, até demais, tá ligado? Pô, esse nariz aí, né, mano? Até demais. Mas assim, mano, daquele tempo pra cá, eu aprendi muita coisa, tá ligado? Sobre mim mesmo. Uma parada que, tipo, eu tava conseguindo me achar, de tempo pra lá pra cá. Desde aquela última entrevista até agora, eu evolui absurdamente, tá ligado? Na minha opinião, ainda tenho algo pra buscar mais, tá ligado? Mas na minha opinião, eu evolui demais, mano. Demais. Consegui me encontrar aí, dentro do... Do que... Da minha estratégia de batalha, do que eu faço dentro da batalha, assim, sacou? Pô, até mesmo quem acompanha minhas batalhas percebeu que, daquele tempo pra cá, o que eu diminuí, tipo, eu aumentei um pouco mais o vocabulário, o conhecimento. Depois que eu parei, vamos supor, de focar só em gastação e pedagogia, tá ligado? Eu consegui ganhar coisa pra caralho. Não, tipo, não que eu não faça isso, não que é errado. Porra, nada a ver, mano. Eu sou cria de favela, nasci gastando, nasci sendo gastado, gasto todo mundo mesmo nessa porra, Rio de Janeiro, a realidade é assim, tá ligado? É assim, tipo, mas... Eu acho que isso também vai dentro um pouco da fase da adolescência, tá ligado? Tu se sente mais maduro hoje em dia, cara? Me sinto muito mais, mano, muito mais. Muito mais maduro, tá ligado? Pô, e vou te falar, você falou que mudou em questão de batalha, tudo. Você se sentiu forçado ou foi uma questão de escolha sua, tá ligado? Pô, eu acho que não foi forçado, foi uma parada assim. Um certo dia eu tava vendo uma batalha minha, em Claraima, em casa. Aí minha irmã, acho que tem uns 9 anos, eu não lembro a idade dela também. Aí, tá ligado? Foi, olhou o que eu tava vendo e falou assim, eu já vi essa batalha, sacou? Aí tu repensou? Mano, na mesma hora eu fiquei tipo, caralho, leque, sacou? Eu tenho um fã pequeno, tá ligado? E tu se arrepende? E tu se arrepende? Mano, eu não me arrependo, não me arrependo. Foi, é o que eu disse uma vez, pra um parceiro meu e tal, perguntou se eu me arrependi. Eu falei, mano, eu não me arrependo. Mas se eu tivesse com o pensamento hoje, naquela batalha, eu fazia diferente, tá ligado? Mas não me arrependo, aconteceu, foi o fato. Mas batalha pra isso, né mano? Batalha pra isso mesmo, eu sei mesmo. Pra você aprender, evolução, tá ligado? E aí você tem a postura que você tem a partir da batalha, a partir dos princípios de rua que você aprende no hip hop, etc. e tal. E a partir daí você começa a sua caminhada. E outra coisa que eu lembrei também, mano, há muito tempo atrás saiu uma música do Knust Pelé, que, pô, tinha a gastação, né? Você na época não tinha tanque, se não me engano, né? Tinha, tinha, mas tinha um tanque esquecido. Tinha um tanque, que eu não tenho que conseguir ganhar. Eu queria falar um pouco do passado que aconteceu nos bastidores. Eu queria saber sobre a época que você só te usava muito por não ter tanque, tá ligado? Isso atingiu você? Tu acha que chegou o nível de hater ali na época de gastação, que afetou o seu trabalho mesmo? Tu queria saber se a galera da internet conseguiu, de alguma forma, influenciar e se influencia nesse sentido, tá ligado? Sobre a música, se você levou pro coração ou não a gastação. Porque essa gastação durou um tempo ainda, ficou tipo uns 3, 4 meses, se não me engano. E eu queria saber sobre essa época aí, pra depois agora poder avançar no futuro, nas próximas perguntas. Bom, mano, sinceramente, quando lançou a música eu gostei demais. Curti, compartilhei tudo, elogiei meus irmãos, sacou? Aí... eu curti a música bastante. Sobre que a estança ainda começou a gerar, tipo, tanto hater desnecessário, tá ligado? Os caras vieram em cima de mim, mano, como se eu devesse algo pra alguém, tá ligado? Eu tava... tô sempre ali, todo dia, tentando evoluir pra buscar o meu, sacou? E os caras pegavam no pé como se eu fosse obrigado a fazer isso, tá ligado? Não por mim, mas pra eles. Mano, eu não dava bola, mas chegou um momento que eu não podia fazer qualquer coisa da minha vida, tá ligado? Que vagabundo encher meu saco. Isso é deprimente, mano, é deprimente, tá ligado? É um bagulho chaco, pô, mano, eu ia comprar pão, vagabundo me via na rua, que era fã, tá ligado? Fã me via na rua, fazia essa, tipo, de brincadeirinha. Só que é uma parada triste. Tipo, eu não ligava às vezes, mas tinha horas que, tipo, realmente interferia no que eu queria fazer, tá ligado? Tentava evoluir, não conseguia, porque isso sempre ficava na minha cabeça. Toda vez que eu ia batalhar, eu ficava, pô, eu tenho que ganhar o tanque, mano, eu tenho que mostrar que eu não sou que nem todo mundo tá falando nessa porra. Bora lá, mano, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá ligado? E gera aquela pressão toda, mano, em cima, sacou? Eu acho que um dos maiores motivos por mim não ter ganhado muitas batalhas e tanque em 2016 foi isso, tá ligado? Uma parada que ficou na minha mente por muito tempo, sacou? Sobre essa pressão. E tu falou uma parada que eu gostei, cara. Às vezes os fãs, né, cara, tipo assim, ele acompanha a gente pela internet, tudo, e gosta bastante, não vai nem no sentido de mal, tá ligado? Mas, tipo assim, às vezes o cara chega com uma gastação, com uma intimidade, tipo assim, agora não desconhece, e aí, já ganhou o tanque, não sei o que, tá ligado? Às vezes tá ligando, pô, com um clima, sei lá, cabeça meio mal, com os problemas internos, né, tá ligado? E, pô, às vezes, cara, isso é chatão, acho que os fãs, às vezes, tem alguns que, sei lá, não sei se faz de maldade pra fazer uma piada, pra provocar alguma coisa, tá ligado? Mas, enfim, ele mexe e rola isso, e nem todo dia a gente tá bem, né, cara? E, pô, isso aí deve ser chato pra caralho. Vocês com o MC que tem a sua cara, tá ligado? Aparece aí, tem só o nome e tudo, então, tipo assim, eu recebi uma coisa chata pra caralho, imagina vocês, que, pô, tem um rosto, a galera já conhece muito mais na rua, tá ligado? Isso aí é mó doideira. Pô, mas vamos agora focar um pouco no Doug de hoje, tá ligado? O que que o Doug de hoje pretende, mano? É, carreira musical, quais são as influências do Doug de hoje, e o que que as pessoas podem esperar e o que que você pode prometer pra galera de hoje, né? Pô, então... Quem tá vendo o Doug hoje em dia, tá ligado? Doug de hoje... E os trabalhos também, quero saber. Batalhas pro Doug não será muito frequente mais, sacou? Mas tu acha necessário parar e colocar o foco? Eu acho que, tipo, não é necessário, entre aspas, sacou? É aquilo, vou dar uma diminuída, mas não vou parar, sacou? É uma parada que sempre tá por mim, tá dentro, tá no meu peito. Não, mas independente, mas numa hora ou outra pode parar, isso não é problema, tá ligado? Mas tu acha que hoje a batalha, você não consegue focar nos dois lados, tanto musical quanto de batalha? É, eu acho que, tipo, não é conseguir focar, eu consigo focar, sacou? Só que eu acho que é uma parada muito desgastante pra mim. Vai ficar desgastante. E, tipo, outro personagem, né, mano? Quero manter dentro da carreira musical agora, sacou? E o que a galera pode esperar, mano? Tem algum trabalho vindo, algum projeto musical? É, tem uns projetos musicais, só que, tipo, eu vou ficar quieto na minha que aprendi muito conforme esse tempo, tá ligado? Que é foda, mano. Eu tenho muita inveja hoje em dia. Muito vagabundo que bota a olho e o gordo no meu bagulho, tá ligado? Tudo que eu falava dava ruim, mano, sacou? Agora vai trabalhar na silêncio, né? É, então, tipo, a partir... Por isso que eu não posto nada no Facebook sobre, tá ligado? O som tá vindo, isso e aquilo, sacou? Sempre trabalho nos conforme, quieto. Quando tiver tudo preparado, eu falo, tá ligado? Mas... Assim... Qual é, Johnny? Tá cegando a minha roda? Johnny botou ali playboy fotos, cara. Enfim, mano. Então, mano, o Doug de hoje, o que vocês... O que eu posso garantir pra vocês, que eu vou ser um cara sempre como eu fui, tranquilo na minha, querendo fazer o que eu quero, não o que as pessoas querem, tá ligado? Vou dar ouvido a mim mesmo, tentar subir do meu jeito, sacou? Sem ter que pisar em ninguém, esse tipo de coisa. Sei que tem muita gente comigo hoje, várias rapaziada. Continuar honrando o nome do Tank, tem que ir family no peito. E é isso, mano. Doug tá vindo pra ser um cara irônico, tá ligado? Então vai vir uma pegada mais irônica das músicas. Vou vir aquele que, tipo, você dá uma pontilada empurrada e depois dá uma risada, tá ligado? Tipo isso. Ah, maneiro, maneiro. Mano, então, dá um salve pra galera aí, e pra redes sociais, se despede do público. Então, rapaziada, queria mandar um salve pra minha mãe, Conceição do Barre de Baixo do Tanque, Tia da Barraca do Pastel, Negão do Vinho, e é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Rede social Doug Silva lá, você já sabe, lá no Facebook. E Twitter e Instagram, arroba DougMC, underline TDL. É isso aí, rapaziada. E aí,